Quando é tempo de tosquia Quando é tempo de tosquia já clareia um dia com outro sabor As tesouras cortam em um só compasso Enrijecendo o braço do esquilador Um descascadeia, outro já maneia E vai levantando para o tosador Um descascadeia, outro já maneia E vai levantando para o tosador Aventa o destopa, a faixa na cintura E um gole de pura para espantar o calor Aventa o destopa, a faixa na cintura E um gole de pura para espantar o calor Alma branca igual ao velho Tozando a martelo quase envelheceu Alma branca igual ao velho Alma branca igual ao velho Levou um sincronaço Ouvindo o compasso tocado a motor Ao cambiar de sorte Ao cambiar de sorte Levou um sincronaço Levou um sincronaço Numa só parada Levou um sincronaço Levou um sincronaço Levou um sincronaço Volte pra fronteira Volte pra fronteira Para se encontrar Volte pra fronteira Para se encontrar Levou um sincronaço Levou um sincronaço Levou um sincronaço Obrigado.